Se eles conseguiram configurar o Arc e o BGDM de novo aí? Cara, o BGDM não tá dando load, cara. O Arc tá funcionando. Se postou aí já não, né? Não, não. Cara, se eles conseguiram configurar o Arc e o BGDM de novo aí. E aí 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 Tchau, tchau. 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 Acho que não. Não, 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 não. Eu não estou te ouvindo, você está muito baixo Aquilo que você estava perguntando no gato na foto Se ele tinha uma parte branca Aquilo era o lábio dele Que lindo, cheiro Que lindo, que lindo, que lindo Que lindo Que lindo Ah! 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 Düşman gözcüsü görüldü. Düşman gözcüsü görüldü. Düşmanım. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL . 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 Objeto Apples. Ah, ah! What's up? Oh, okay. Oh, yeah. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O cara foi falar Foi Falar merda do Danilo Gentil Perdeu os dentes Vocês viram isso? Senador Não Nossa Falar merda do Danilo Gentil O quê? Perdeu a dentadura No meio do Do plenário E aí 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 Tchau, tchau. 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 Você pode me tirar aqui nas opções aqui da Qualidad. Agora vou pro Guild Wars aqui. Vai estimar o Guild Wars? Não, vou por agora o Guild Wars. Dez visualizações. Ah, eu acho que tô vendo o vídeo aqui. T app vem aqui. Esse é esse que vocês estão vendo. Esse é o novo tá, esse sim. Esse ele mudou ali. Temos perdido o objetivo, Charlie. Isso, entra no segundo que eu mandei no geral. Entra o que? Eu mandei outro link no geral aí. Ninguém, eu vou indo... Boa noite pra vocês. Um descanso e até amanhã. Falou! Tá esperando outra partida, né? Eu já entrou, já. Tá aqui, como pode eu mudar... Ai, o stream será? Hum... Tá aqui como... Ah, tem Youtube Gaming, né? Uhum. Tem um canal específico do Youtube, né? Sabia? Sabia? Tem um canal específico do Youtube. Youtube Gaming. Ah, sim, estou lá. Aqui está mostrando Battlefield 1. Live, PC, 60 FPS. Eric Nascimento, Field Wars 2. Temos iniciado até 1 minuto. Está no mapa com uma areia meio laranja. Nós perdemos o objetivo Duff. Estão pegando os objetivos! Estão pegando! É o áudio da gente estar saindo. Ah, sim, sim. Está bom a qualidade? A qualidade está boa. Não estou gravando nada. Não estou gravando nada. Não estou gravando nada. Estou gravando nada. Tem que sair Tem que sair Depois se quiser usar lá o negócio tem que sair Fá valga Fá valga Fá valga Estou iniciando a 3 horas, eu não conheço o jogo Dead Cells, eu não entendi. Gostei agora. Agora eu vou no Video Wars aqui. Hã? Agora eu estou no Video Wars vamos ver. R$31,00 o Dead Cells. Parece ser massa. Posso estar se antecipado para lançar o dia 10 agora. Roguelite, Metroidvania, com a plataforma. Saiu o Video Wars aí. Está pegando o Video Wars agora? Aham. Esse muro agora. Espera aí. Está mais bonito aí, Mario. Mais um minuto. Mais um minuto. Estou parado. Uhum. Está com 480p, é? Acho que está mais bonito. Tu botou para o jogo ficar em modo full screen? Ah, aquele da janela lá. Aí tu botou só para pegar a tela do jogo mesmo? Uhum. Como é que tu fez isso? Ah, você disse no OBS? No OBS, é. Tá usando no OBS pra transmitir, né? Calma aí, calma aí. Tô procurando aqui.